É o Japão. O Japão vai para o Grupo F. O Japão vai para o Grupo F. O相手 é o Brasil, a Croacia e a Austrália. Vem para uma Copa do Mundo, tem que estar preparado para tudo. E nós estamos dessa forma. Eu acho que enfrentar o Brasil para nós é melhor agora e depois de uma fase, vamos jogar o último jogo. E a ver que 2006 ano, o World Cup é o que vai acontecer? E 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 agora, o que vai acontecer? E agora, o que vai acontecer? E agora, o World Cup é o Grupo F. O Brasil, a Croacia e a Austrália. E o que vai acontecer? E agora, o Brasil é o Brasil. E o Brasil... E a O que é que é isso? São o que você faz com o que você faz? Você faz esse tipo de brasil? Você faz isso? Brasileiro... 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 Loja é muito forte. Mas mas que o brasil... Brasileiro... Meusas com o brasil... Eu meusas com o brasil... Mas eu estou de boa coisa... Mas eu estou de boa coisa... E aí E aí Alco E aí é isso aí é isso aí é isso aí vai lá que é isso aí que é isso aí é isso aí é isso aí é o Aonde está? Aonde está o australia Aonde está? Que é o Chão Aonde está o Bordeiro. Esco de bom. Estou 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 bom. jáED 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 E aí 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 O que é isso? O que é isso? Não é um problema de um atajo, mas... É um problema que eu acho que Hamos de fazer. Estou muito melhor, mas estamos de um atajo. Você tá ligado, agora? Ela é um atajo. Estou ligado! Estou ligado! Estou ligado! Estou ligado! Estou ligado! Estou ligado! Justo... Onde é? Onde é? Você é bom, mas não é hoje mesmo, só estou... Estou mais aberto. Você sabe que não é hoje mesmo? Estou essa agora. E agora voca, o game está fator nos dois dome. Aí está uma bala que eu não sei se focar. i porque tudo bem, isso já é um bala de batalhos. Você vai jogar um bala de batalha. Fator, hoje, desde que o dia do dia do dia do dia de Jets, de novo dia, na hora da pack de atúsacar. E aí Boa! Próximo perchados de costura